Com entrevista concedida em português, meia colombiano é apresentado e explica por que fechou com o tricolor. Eu sei que estavam tantas pessoas lá no aeroporto, fiquei assustado um pouco, todo mundo foi para cima de mim, mas foi bom, gostei muito, agradeço a toda a torcida que foi para lá. E bom, enquanto a estreia, ainda falta um pouquinho e espero jogar bem quando faça a estreia. O clube é grande, todos sabem, gosto de ganhar títulos. Rames Rodrigues vestiu a camisa do São Paulo nesta terça-feira. Apresentado no CT da Barra Funda, o meio-campista colombiano concedeu entrevista coletiva em português. Disse que está em boa forma, mas preferiu não cravar que vai estrear contra o Corinthians dia 16 de agosto, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador disse que se impressionou com a recepção da torcida no aeroporto de Congonhas, no último domingo à noite. Não pensei que iriam tantas pessoas no aeroporto, fiquei assustado um pouco. Todos foram para cima de mim, mas foi bom. Tchau, tchau.